Olha bem pra mim Yeah 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 Chelsea Já estou a te ver Estás todo bonito Me diz o que vais fazer Hoje não vais sair Já queres problemar Já estou a te olhar De fato gravata Sapato pronto pra andar Se comporta bem Porta trancada Hoje não vais sair Sente aqui Não vais me atrofiar Tu hoje vais me sentir Olha bem pra mim Não quero Te deixar sair Deixar sair Não quero Não quero problemas Não quero Não quero problemas No teu boi, no teu boifredo Não quero te ter Não quero, não quero beber Não quero, não quero problemas Não quero problemas Hoje eu vou sair, amor Fica bem, amor Podes trancar a cara, só vou ver Não vou pausar em casa, mas, bebê Sou de culo, culo no palê Vem comigo, ei Hoje não vais sair, amor Sente aqui Não vais me atrofiar, tu hoje vais me sentir Olha bem pra mim Amor Não quero Podes trancar a cara, só vou ver Vem comigo, ei Não quero problemas, não quero Não quero problemas, não quero Não quero problemas Não quero problemas Não quero problemas Não quero, não quero problemas Não quero, não quero problemas Não quero problemas Clare